Ela tá quebrando lá, quebrando em todas as equipes Ela é parte, vem da sua, mas a gente se vê uma Glock E que eu sou de todas, mas hoje eu sou só dela Então, já que hoje é o seu dia, tá caaba em mim, tá caaba em mim Ai, caralho, fala isso Relaxa Tudo bem, me deu suquinho Ela falou assim, Gi, daqui a pouco tu vai estar bem E eu não acreditava Eu não culpo ela e eu não me culpo também, sabe? Porque era como a gente conseguiu agir no momento I have no story to be told I've heard one on you, now I'm gonna make your head burn I don't wanna lose you now I'm looking right at the other half of me The thing I see that's dead in my heart Is the space and now you're home Show me how to fight for now Show me baby I'll tell you baby when it was easy Coming back into you once I figured it out You were right here all along It's like you're my mirror My mirror staring back at me Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois de ter mim não é fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e botar Pra tentar tirar minha paz Mudar telefone de cidade vai Mas esqueça Pra não ficar de vela Os quatro pedidos de amor Eu, você, eu, Mariela Eu vou te pegar mulher Eu vou te pegar Pra mentir, fazer Mulher não tem hora nem lugar Eu vou te pegar mulher Eu vou te pegar Yeah I know you've been I know you've been Dancing, dancing, dancing like you Puxa a tropa chefinho Subiu aqui no morro pra correr perigo Dizendo que ela se amarra de bandido Ele é batido De apresentar minha vlog Eu vou te apresentar minha vlog Eu vou Eu vou te pegar Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Legendas por TIAGO ANDERSON